O que é a cozinha do programa atual? E hoje tem uma receitinha para você fazer a qualquer momento. Pode ser para almoço ou jantar ou apenas como um petisco. Vamos lá? Ingredientes na nossa bancada e você faz tudo isso com muita facilidade. Primeiro que são ingredientes fáceis que a gente encontra no dia a dia. Que tal uma linguiça calabresa com molho de queijo? Hum, gente, fica bom. Mais uma vez lembrando, para almoço ou jantar, faz um arrozinho, uma salada, já está garantido. Ou como petisco, também é uma maravilha. Porque depois ela fica sequinha e fica uma delícia. Então, o que você vai precisar? Cebola, que pode ser cortada assim em pedacinhos ou em rodelas. Tanto faz. Aí você usa da maneira que gosta mais. Aqui está cortadinha em pedacinhos. Nós vamos dar uma dourada nesta cebola. Eu sempre gosto de dar assim, ó, uma dourada antes, porque ela fica saborosa, ela tira a acidez, ela fica com uma cor bonita e depois ainda vai absorver o sabor da linguiça calabresa. A linguiça você pode usar assim, de vários tipos. Até mesmo aquela linguiça para churrasco, você pode, né, deixar também fatiadinha, que ela vai ficar saborosa. Você deixa ela fritar um pouco mais. Essa que nós vamos usar é uma linguiça calabresa defumada. Então, ela pode ficar menos tempo fritando, porque ela já está defumada, já está com um sabor, né, bem mais intenso e fica um pouco diferente. De acordo com a linguiça que você vai usar, você deixa o tempo nessa fritura. A linguiça que ela é completamente crua, a linguiça de porco, por exemplo, você deixa ela um tempo maior. Uma colher, pega uma colher treta para mim. Vamos, ó, colocar aqui no fogo e vamos deixar essa cebola ficar bem dourada. Olha o nosso reloginho passando. Bom, a cebola ainda não está no ponto que eu quero, mas eu ainda tenho que fritar um pouco a linguiça calabresa. Eu faço essa mistura e espero agora as duas fritarem do jeito que eu quero no final. Ó, olha que linguiça bonita, né? Essa calabresa está bem bonita, ela está bem defumada. Eu, né, como vocês já sabem, eu gosto de usar o azeite, mas se você quiser usar o óleo, também pode, não tem problema nenhum. Vamos deixar fritando aqui um pouco mais. E enquanto isso, eu já vou fazer o meu creme. Eu vou misturar o creme de queijo, que a gente compra pronto, né, tem a marca às vezes que você está mais acostumado, você pode escolher. Creme de queijo, aqueles pacotinhos que você pode fazer, é, sopa, cremes, caldos, tem de vários sabores. Esse que nós estamos usando é de queijo. Vou colocar aqui direto na panela, a panela está desligada ainda, o fogo está desligado. E vou misturar com o leite. E vamos fazer um caldo, um creme bem saboroso. Passe de mágica, vamos lá. Pronto, nossa linguiça já está bem fritinha com a cebola e o creme também já está pronto. Vamos montar para levar ao forno agora um pouquinho? Eu tenho aqui, é, orégano e queijo parmesão ralado. Deixa eu tirar a panela aqui da frente. Vamos colocar toda a linguiça calabresa frita no azeite junto com a cebola. Isso fica uma delícia, gente. É um prato que ele é rápido, fácil e realmente muito saboroso. Coloque toda a linguiça aqui. Lembrando que você pode usar a linguiça que gosta mais, tá? E vamos agora colocar o creme. O creme todo por cima. Olha que creme bonito que ficou. Lembrando que é o creme de queijo. Quando for ao forno, ele vai ficar um pouco mais sequinho. E vai ficar uma delícia. É ou não é uma boa dica para um almocinho rápido, para um jantar rápido ou simplesmente para um petisco bem especial. Às vezes você está afim, né? Jogar uma carta de noite com os amigos. Vale a pena, faz a diferença e dá aquele toque charmoso. Aqui eu gosto sempre de colocar o queijo parmesão por cima e gosto de colocar orégano também. Só que o orégano tem um segredinho que vale a pena você aproveitar. Com a mão limpa, você coloca na palma da mão e dá uma macerada, assim mesmo, desse jeito, né? Esfregando mesmo a palma da mão uma na outra, porque o orégano fica com um cheiro muito mais gostoso. Ó, o aroma fica completamente diferente. Um pouquinho no forno e pronto. Nossa receita de hoje estará bem suculenta para você aproveitar também no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá tem mais de mil receitas para você aproveitar. Lembra? Tem mais de mil edições do programa atual. E sempre em sua companhia, que fica muito mais divertido e muito mais gostoso. Daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais para você. O atual está de volta e hoje é dia de artesanato. E você vai aprender a fazer uma coisa lindinha para o seu quarto, viu? Ou até mesmo para a cozinha, para momentos assim que você tem que anotar alguma coisa. Pois é, a nossa artesã de mão cheia, a Silvia Oliveira, vai dar essa dica especial, não é isso, Silvia? Isso. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Olha só que graça. Hoje eu trouxe uma coisa bem bonitinha, muito prática, um preço bem acessível, porque a maioria das coisas você pode aproveitar coisas que você tem em casa. Porque, por exemplo, o círculo mesmo é uma mídia que você pode usar uma mídia queimada. Isso, um CD que você já tenha... Um CD que já está ruim, que não está mais funcionando, tá? O imã, eu trouxe um imã novo. Mas sabe aqueles imãs de folhinha? Às vezes você tem um do ano passado, você não vai mais usar folhinha. Ou então um imã de geladeiro que já está meio danificado. Meio feinho, você pode aproveitar. Caso você não tenha, isso existe nas papelarias, a metro para comprar. Ok. Então, ó, o imã, ele é correto. Você pode comprar assim, ó, a metro. A metro. É, e aí você recorta do tamanho que você... Vai que a sua farmácia te dê um imã novo, ó, aproveita o velho. Aproveita o velho, porque às vezes a folhinha não é... É verdade. Você pode aproveitar. Um retalho que é para você encapar o seu CD. Isso aqui, à medida, é um prato de jantar. Ok. Um prato rádio. Um prato médio de jantar. E com essa medida você consegue cobrir todo o CD. Depois que você vai franzir, vai virar um fuchicão. Ok. Né, porque a gente está acostumada com o pequenininho. É. Esse é grandão. O feltro, que você vai cortar os dois coraçõezinhos, porque como você vai encher, ele tem que ser duplo. Aí, no caso, é bom o feltro, ou pode ser um outro paninho. Pode ser um outro paninho. É que o feltro... De repente você tem outro retalhinho. A vantagem do feltro é que ele não desfia. Sim. Tá? E esse aqui... Tem que fazer a bainha. Tem que fazer bainha. Então, esse é mais prático. Com certeza. Mas pode ser um outro retalhinho. Com a sobrinha da lateral, você corta para fazer o porta-caneta. Ah, sim. Então, uma tirinha... Uma tirinha... Feita com o feltro. Com o feltro. Ó, tirinha simples. Para você fazer ali o porta-caneta. Então, você aproveita, ó, do coração que você... Recortou. Recortou. A tirinha que ficou aí sobrando, você guarda também. Isso. Uma fitinha. Uma fitinha, que também é um pedaço pequeno. Aí você usa a criatividade, né? Pode ser um viés, se você não tiver fita. E essa aqui é cheia de nervurinhas em volta. E isso também é pouquinho que você vai gastar. Aqui tem quanto? 20 centímetros? 25, mais ou menos. Ok. Tá? A linha... Essa linha é linha 10. É a linha de pipa. Porque como você vai franzir e vai puxar, ela tem que ser bem resistente. Ok. Tá? Senão, quando você estiver no meio, que você puxar, arrebenta. Você tem que começar tudo de novo. Certo. A linha vermelha, pra você bordar seu coraçãozinho. E a cola de artesanato. Pode ser essa, pode ser cola quente. É que às vezes as pessoas não têm muita habilidade com cola quente. Que ela mancha. Queima a ponta dos dedos também, que é uma beleza. Queima o dedo, mancha o tecido. Então, essa é a melhor. Você sabe que eu tenho observado isso? Antes, todo artesão que vinha aqui trazia cola quente. Agora, não tenho visto mais. Eu acho que vocês encontraram um método mais fácil. Uma solução melhor. É, porque ela faz um serviço mais limpo. Sim. Entendeu? Ok. O único problema dela é que se ela cai no esmalte... Não tem esmalte. Igual de artesão, vive cheio de tinta, não tem jeito. Não tem jeito, tá? Tá certo. O acrilom. O acrilom. Esse não é o acrilom. Tá. Esse é o plumante. Tá. Ele é mais fininho um pouquinho, tá? Mas pode ser... Ou ele é mais, assim, sintético, né? Mais sintético. Esse é meio... Mais algodão. É como coisa de encher travesseiro. Ok. Pode colocar algodão também? Vai gastar... Pode. Pode. Vai gastar mais um pouquinho, mas... Às vezes a pessoa não quer comprar, mas tem algodão em casa. Tem algodão em casa e fica a seu critério. Então, vamos começar. Vamos lá. Aí, essa plaquinha, a gente compra também? Essa plaquinha é dessas lojas de R$1,99 e você acha, tá? Muito bom. Se você quiser enfeitar o quarto, você também pode usar pendurado, porque, olha, se você tirar ele daqui, você pode pendurar, tá? Muito bom. Se você quiser botar ele penduradinho e pode botar na geladeira. Porque tem o ímã aqui atrás. Tá? Fica a critério aí, a gosto da pessoa. Gostei disso. Ficou bonitinho, né? Três em um. Três em um. Você pode escolher a opção. Ok. Então, vamos lá. O primeiro passo. O que é que nós vamos fazer? Com aquele retalho que a gente... Redondo. Redondo, que a gente cortou. Quanto mais ou menos de diâmetro que você fez? É um prato raso. Um prato raso, isso. Tá? Um prato raso de jantar. Isso. Nós vamos fazer... Eu vou mostrar por esse lado, olha, toda a beirinha. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Olha só. Aqui, tá? Você vai fazer bem na beirinha do tecido. Isso, o pês-pontozinho. Esse pês-pontozinho com a linha 10. Com a linha de pipa. De pipa. Isso. Feito isso, tá? Pra quem quiser ver como é, deixa eu botar aqui, olha. Eu deixei só um pedacinho. É legal que não precisa de máquina, né? É, você pode fazer toda a mão. Ok. Tá? Nós vamos começar a puxar. Uhum. Então, você vai fazendo fuchicão. Um fuchicão. Exatamente. Aí, nós vamos pegar o CD, vamos botar aqui dentro. Ele serve como o apoio. O apoio. Isso. Muito legal. É só ir. Tá? Que espetáculo. E você vai trazendo. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Vai acertar. Acerta o meio. Acerta o meio, que o próprio miolinho do CD, olha lá. Ó. Puxou, acertou. Tá? E fica todo... Todo. Muito certinho, né? Todo bonitinho. Ok. Com alguma miolinha, você ajeita. E se, por exemplo, eu quiser, ao invés de fazer o fuchico, cortar ele assim e colar? Tem como? Pode, pode. Aí você usa o próprio CD de medida, coloca um tecido que não desfie, né? Aí pode ser até do próprio feltro. Tá. Não é? Ok. Corta o círculo de feltro e com essa cola você prega. Eu tô querendo facilitar a nossa vida, viu, gente? Porque eu e a costura também, eu e a linha, nós temos assim. Mas isso é muito fácil. O fuchico é muito fácil. Com essa própria linha aqui que você fechou o círculo, você já vai pegar e pregar a sua fitinha. Tá? Ok. Então você vai pregar ela aqui, tá? Você dá vários pontinhos. Tá. Nem tira do... Opa! Nem tira do CD. Tá? E ela vai ficar assim. Olha lá lá. Ok? Tá? Então a gente... Ela ficou presinha aqui. Isso. Já tá pronta a sua parte de trás. Dessa parte daí, a gente vai pra um breve intervalo comercial. Nós voltamos pra terminar de fazer nosso artesanato. Não saia daí. Estamos de volta com o atual e a receita tá na mesa. Não falei pra você que é uma ótima pedida tanto pra almoço quanto pra jantar. Um arrozinho, um saladão já tá de bom tamanho. Ou então como um petisco. Aqui ele fica assim um creme mais endurecido um pouco e o queijo parmesão dá esse toque gratinado. Bom demais, hein? Faz em casa que dá certo e você vai gostar. E é claro que a gente não para por aqui. Sempre tem mais no atual. Depois de mais uma delícia na cozinha, voltamos com a nossa artesã, a Silvia Oliveira, que tá ensinando a fazer um imã que pode ser colocado na geladeira, pode ser colocado nessa plaquinha de ferro ou você pode pendurar em qualquer lugar, ó, com uma notinha, um bloquinho de notas pra colocar os seus recados e tudo mais. Mas tudo com carinho, né Silvia? Nós fizemos a parte do CD, a fita já está, ó, vou mostrar aqui primeiro, colada, né? Aliás, costurada aqui atrás e aqui você colocou também, aí já foi com cola. Com cola. Aquele pedacinho pra fazer... O porta-caneta. O porta-caneta. Ok? Então vamos partir daí. Agora vamos pra fazer a parte da frente, tá? O coração, são dois corações, que você pode fazer um molde de papel, de papelão, risca, recorta, aí você junta os dois. Lembrando que é de feltro, né? É feltro, porque aí ele não tem perigo de esfiar, tá? E aí nós vamos começar a bordar pra depois poder encher. Que é o ponto casado que fala, é isso? Não. Caseado? Caseado. Caseado. Isso. Tá? Ele já trouxe um pedacinho assim. Olha só. Ele é todo caseado, né? A parte toda de cima, justamente porque não vai também desfiar. Não vai desfiar. E você deixou uma beiradinha aberta. Um buraquinho pra gente poder botar o nosso enchimento. O plumante. Isso. Agora por esse buraquinho aqui, que a gente deixou, a gente... E essa linha que você tá usando? Essa linha é linha de bordado, tá? Ela é bonita, ela tem um brilhozinho, dá um efeito legal. Ok. Aí você pode usar até uma matizada, se você quiser. Pode. Quando você for encher, procura encher primeiro as partes... Pra ele ficar gordinho. Pra ele ficar bem gordinho. Aí você vai colocando, tá? Isso gasta aberta, né? Gasta, porque ele é muito levinho. Você vê que, olha, eu botei dois e ainda tem um lugar aqui vazio. É porque ele vai enchendo, ele vai se acomodando. Isso. Quanto mais fofinho, mais bonitinho. Aí você... Depois que ele estiver todo cheinho, você fecha... Fecha... Vai fazer o caseado... E faz o caseado nesse pedacinho. Até ele ficar assim, ó. Até ele ficar assim. Olha que bonitinho. Todo fechadinho, todo arrumadinho. Todo arrumadinho. Agora nós vamos colar aonde? Agora a gente vai colar ele aqui. Na beiradinha. Tá? Ok. A gente tá fazendo igual. Usando aquela cola... A cola, tá? De artesanato. Essa cola, ela é muito boa, ela não mancha, tá? Talvez aqui, eu preciso segurar um pouquinho, então talvez ela não vai ficar muito firme, mas dá pra pessoa... Tem que ter um tempo pra... Um tempinho. Isso. Ok. A única coisa que você precisa ter cuidado é com a sua mão, tá? Então você vai passar... O seu esmalte, na verdade. O seu esmalte, tá? Porque ela vai tirar. Você vai colocar... Não precisa ser muito, tá? Aí você conta, tipo assim, até uns 10. Só pra dar um tempinho... Uns 10 segundos. Pra ela começar a fazer efeito. Ok. Tá? Depois você imagina aonde você quer, pode ser mais pra cima, mais pra baixo. E faz um pouquinho de pressão. Espera, conta até uns 10 de novo. Uns 10 de novo, tá? Quando o tecido é fino, você sente até que ela esquenta na mão, tá? Como se ela estivesse fazendo a reação. Legal. Tá? Olha, já tá mais ou menos... Colado. Colado. Ok. Com o bloquinho, nós vamos fazer a mesma coisa. A gente pega aqui na parte de trás, passa a cola... Esses bloquinhos a gente compra em papelaria? Em papelaria. Tem todas as cores. É aquele que a gente tira assim e cola, né? É. Tem um adesivo. Um adesivo. Tá? Ok. Aí a mesma coisa. Você imagina onde você quer, mais pra cima, mais pra baixo, tal. Faz novamente um pouquinho de pressão. Ok. Conta até 10. Conta até 10. Porque ele é rápido, mas demora um pouquinho. Depois nós vamos colar aqui, tá? Pra você colar aqui, se você cola assim, fica aparecendo. Então, o legal é você dar uma voltinha, tá? E colar por dentro. Pra ficar assim, ó. Isso. Pra você colocar a caneta. Mostra aqui pra gente. Pra você colocar a caneta. Ó. Qualquer caneta entra aqui. Entra. Com a teseira. Muito legal. Posso cortar o... Você vai usar esse pedaço? Corta o que? Em quatro? Talvez. Dois? Pode ser, tá? Aí você, a mesma coisa, segura ele. Me ajuda. Ó. Pode cortar assim. Uhum. Ó. Esse aqui é o... É... O ímã. O ímã. Aí pode cortar mais uma vez aqui no meio? Pode. E a gente vai colocar aqui atrás. Tô indo no olho, ó, metrô aqui, hein, Silvia? Tá? Lembrando, você vê direitinho qual a parte que cola, tá? Que cola. É, porque, olha, tem uma parte que cola... E a outra não. E a outra não. Então, se você colar errado... É. Não vai adiantar. Tá? Então, você tem que passar cola na que não colou. Na que não colou no... Na placa. Na placa. Tá? Passa cola. Tá? 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 Você espera um pouquinho. Faz uma pressão. Faz uma pressãozinha. Isso. E tá pronto. Em casa, você deixa secar mais um pouquinho. Ok, ó. Aqui o lugar de colocar a caneta certinho. Não vou nem colocar porque ainda tá... É, porque ainda deve tá úmido. Olha só. Legal pra fazer pros amigos, né? Pras amigas. Isso, pra dar de presente. Deixar em casa. Alfinetinhos aqui, olha. É aquele... Opa. De cabeça, tá aqui, ó. Não. É aquele próprio de papelaria. Ah, tá. De porta-recada. Aí você encontra isso colorido. Ok. Umas caixinhas com vários alfinetinhos coloridos. Pronto. Você tem um telefone de contato? Tem. Tem, sim, ó. Quer ver? Vou ler aqui o telefone de contato dela. Olha... Ela é ótima. 22, né? DDD, 99693620. 99693620. Pode entrar em contato com a Silvia. Ela aceita encomendas, dá aula, o que você quiser. O que você quiser. Não é isso? Isso aí. Obrigada, Silvia, mais uma vez. E até a próxima oportunidade. Parabéns por seus trabalhos. Até a próxima. Até a próxima. O Atual fica por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir de meio dia e 15. Assista agora o SBT Jornal.